What you want you want, what you want you want Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo, um vídeo muito esperado 120 ovos de 2, não só 120 ovos de 2, mas 120 ovos de 2 com possibilidade de vir Togepi, Pichu e também Riolo Shine É uma possibilidade imensas, e a gente chocou tudo isso durante esse evento da primavera Então eu peço humildemente para você deixar o seu gostei, ele é de graça, não custa nada, é só você clicar aqui embaixo E também se você puder deixar seu comentário aqui embaixo, eu agradeço Galera, deu um trabalho desgramento, já que são 120 ovos, também foram todos ovos, claro, de 2, né? Todos eles diminuídos aí com 1km de distância E também a gente comprou muitas caixinhas para poder chocar vários ovos ao mesmo tempo, senão a gente não ia chocar nunca Beleza? Então se você puder deixar o gostei, eu agradeço Eu coloquei uma música bacaninha para vocês poderem ver todos os ovos sendo chocados E caso você queira, você pode acelerar o vídeo aqui embaixo, tranquilamente, para ele poder ficar um pouquinho mais rápido Mas com certeza eu acho que você vai curtir o quesito da música com os ovos, beleza? Vamos lá então, 120 ovos, vamos ver se a gente pegou alguma coisa boa Música 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 Olha só galera, vamos ver aqui então, de todos esses ovos que a gente chocou, tá? O que a gente mais chocou foi, pichu, 23 pichus, deles vocês viram que a gente pegou um shine, né? Espero que você tenha visto tudo aí, acompanhe o vídeo inteiro Também depois, mentira, o primeiro foi o Toggerpí, 24 e depois Pichu com 23, Toggerpí nenhum shine, pichu um shine Depois veio Tyrogue com 20 amostras E com ele empatado também Riolo, até bastante Riolo sim Mas vocês viram que não veio nenhum shine, olha só que legal, né? E na sequência temos o que? Bom, temos aqui o Baby do Snorlax com 6 amostras, temos também, depois temos quem? Temos Rápini com 13 amostras, depois temos o Baby do Snorlax, Shingling com 5, aí tem alguns pokémons aleatórios também que apareceram, né? Porque a gente também pegou ovos de Pokéstop, não foram todos ovos de presente, porque os presentes não dão todos ovinhos pra gente chocar. Então a gente pegou aqui 3 Carps, 1 Sneave, 1 Porleon, 1 Tepig e eu acho que é isso. Se não perdi nada, são basicamente todos os pokémons que a gente pegou. Foi um trabalho danado e a gente pode fazer o seguinte aqui, galera. A gente pode ver quais são os melhores em questão de EV, né? Então a gente coloca aqui, ó, vamos colocar a primeira 4 estrelas. Aqui a gente tem 2 pérolas maravilhosas, 2 Riolos 100%. Então assim, pelos 120 ovos, pela quantidade de grana gastada, pelas incubadoras e tudo mais, ok, 2 Riolos 100%, maravilhoso. Com certeza a gente vai estar lá, vai um espetáculo. Agora, esse Rappi aqui foi no outro vídeo, você não viu, só clicar no card, beleza? Agora, em questão de level 3, que são 3 estrelas, pegamos pouquinha coisa, tá? Pegamos essa Rappi 96 e também, se eu não estiver enganado, a gente pegou aqui um Togepi 96 aqui embaixo e só, beleza? Somente isso. Então, tá aí o resultado, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, deixar seu gostei mais uma vez, caso você ainda não deixou. E, ó, se inscreve no canal, já chegou até aqui e não tá inscrito. Não vacila, se inscreve, só clicar aqui e é isso aí. Um grande abraço pra você, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus